Boa tarde pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Miria Você conhece esse jardim aqui, se você conhece já deixa seu joinha É aquele jardim aqui da BR-262 da Estrada É um jardim de uma floricultura, né? É mega plantas o nome da floricultura, depois eu vou virar a câmera para mostrar Se você não conhece, vem conhecer coisa boa comigo Eu só gosto de mostrar coisa boa, coisa ruim eu deixo para outras pessoas Então vamos lá, vamos conhecer coisa boa Hoje eu vou ver se eu entro na floricultura, tá? Vou ver se eu consigo fazer um vídeo aqui fora Que é bem barulhento também, que passa bastante carro ali Mas eu vou ver se eu entro na floricultura para mostrar o que tem lá para vocês Só que para eu entrar na floricultura Deixa eu até virar que eu já vou mostrando para lá Aí virei, olha, mega plantas Para eu entrar na floricultura Não dá para eu ir narrando para vocês, mostrando as coisas, sabe? Eu tenho que entrar, mostrar e depois eu fazer a edição do vídeo E às vezes eu não tenho tempo de fazer a edição de vídeo Esse é até um dos motivos que eu acabo não preferindo entrar E em alguns lugares você tem, a gente que faz vídeo, vocês sabem disso Você tem uma facilidade de acesso Uma certa... você fica mais à vontade, você fica mais livre, né? Em outros, nem tanto Nem tanto, mas aqui é muito lindo, ó Tá vendo? É muito lindo Tinha aqui nesses... Nesses espaços fechados aqui, ó Tinha... agora está bem limpinho, ó Tinha bastante plantas, bastante suculentas A floricultura toda tem uma variedade muito grande de plantas Fica na BR-262 aqui É em Pedra Azul Olha, só de passar aqui fora A gente vê quanta coisa linda tem Olha essa bromélia, gente Mas lá dentro É bom que a gente vê preço, né? Eu sei que muitos de vocês gostam de ver preço Olha ali as pitaias O tamanho das pitaias Já tem uma corujinha aqui vigiando a gente Mais bromélia ali Nossa, eu achei linda essa bromélia aqui Meio rosa Tô ficando apaixonada por bromélias Ó, suculentas no chão As bacias grandes, ó Eu gosto dessas bacias grandes, suculentas E lá dentro é muito bonito, sabe? Tem muita coisa bonita Agora, pelo barulho que eu tô ouvindo lá Deixa eu até passar ali pra ver se eu mostro pra vocês mais alguma coisa Pelo barulho que eu tô ouvindo ali dentro Eles devem estar fazendo a rega Esse é o jardim Que eu sempre mostro pra vocês Tá? Não sei se vai dar pra eu mostrar lá, não Eles devem estar fazendo a rega Olha lá, tá fazendo a rega mesmo, tá vendo? E aí fica difícil pra gente Andar, percorrer os espaços A gente acaba atrapalhando o serviço da pessoa, né? É Olha os beijos E os beijinhos estão precisando d'água Olha A aguinha vai chegar aqui, né? Eles estão precisando d'água Mas eu vou entrar Vou entrar Eu me encanto com essas bromédias aqui Olha Olha a lindeza dessas bromédias Olha que lindeza Ó, tem carrinho ali pra ser plantado Vai ser cheio de flor E o tamanhão da floricultura Já tem um casalzinho ali Saindo feliz da vida Com umas flores na mão É muito bom, né? A gente comprar plantas Olha que lindo, gente Esse tanto de bromédias Tem um outro canto aqui, ó Deixa antes de eu entrar Talvez eu não tenha muito sucesso lá dentro Aqui fora eu posso conversar com vocês mais à vontade Esse canto aqui também era muito bonito Deixa eu ver aqui Ah, eles estão refazendo tudo, ó Tem um cantinho pra fotografar Tem uns vasos bonitos As rosas estão podadas Ali também tem bastante bromélia Olha os cisnes Ó Um tronco com beijos Olha o tamanhão desse vaso Que vaso lindo Deixa eu mudar de lado E tá que faz barulho, hein? Olha que vaso lindo Olha Gerânio Eu amo gerânio O dia tá maravilhoso Olha isso, gente Eu não conheço Não sei se vai dar pra vocês verem Que planta é essa? Parece uma jade Mas dessa cor Eu nunca vi Tá aqui, ó Tá no pergolado Isso tudo que eu tô mostrando pra vocês até agora Ainda é Do lado de fora Olha o tanto de samambaia lá dentro Deixa eu chegar aqui, ó Olha o tanto de samambaia Um pouquinho apaixonado Um pouquinho apaixonado em samambaia Olha aqui, gente Nem é época de floração Dessa Dessa bichinha Dessa olho de boneca Muito lindo, né? Então, é o que eu disse pra vocês Como eu gosto de compartilhar coisa boa Aqui, olha que delícia Muito delicioso, né? E aí, ó João Pedro tá junto com a gente Ele tem o limite dele Olha que amor Eu não posso ficar muito tempo Porque Vocês sabem Vou chegar perto daquela bromélia linda ali, ó Olha o nome da Floricultura Esse canto aqui tem bastante bromélia Ó Olha que linda o feed Olha 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 aqui Que lindeza É muito lindo, né? Eu vou até ver Se eu consigo entrar E olhar Olha o tamanho das samambaias Eu vou ver se eu consigo achar o preço Das bromélias Será que agora Bromélia que tá em alta E suculentas Não Tem uma casinha bem bonitinha ali no meio Meio escondidinha Olha que linda Né? E olha o tanto de bromélia, gente Sempre que eu venho Eu faço Vídeo daquele lado de lado Jardim, ó Tem até bastante Cravo ali, ó Acho que eu vou até ver se eu acho Umas sementinhas de cravo E hoje eu decidi entrar E não entrei ainda, né? Tô enrolando vocês Olha o colorido Quantas bromélias diferentes Eu vou lá ver se eu acho Pelo menos Os preços das bromélias E aqui, ó Há simbídeos Que já estão querendo florescer Olha aqui Mais bromélia E aí? Já gostou? Já compartilhou? Ou você tá perdendo tempo? Vão lá Eu vou entrar com vocês Se eu não conseguir colocar junto com esse vídeo Eu coloco esse E depois eu coloco o outro Tá bom? Mas eu vou tentar entrar Então, gente De volta à porta À entrada Vamos aqui Adentrando já Com essa belezinha aqui Que é esse cacto Rabo de macaco Com uma florzinha ali Lindíssima A entrada já é muito linda, né? E a floricultura aqui Vocês vão ver É bem organizada Eu vou tentar achar preços De algumas coisas E principalmente bromélia Na entrada Olha o que a gente já encontra aqui, ó Um canteirinho de suculentas Olha as pedrinhas As pedras estão misturadas Com argila expandida Tá vendo, ó? Você pode usar Diferentes materiais Que você tenha, né? E a gente dá pra ver Que o canteiro novo, tá? Porque não tem muito mato Normalmente os matos Tomam canto rapidamente Dos canteiros, né? Aqui temos algumas pendentes Olha que jarro maravilhoso O tamanho desse jarro de barro Eu comprei um jarro de barro Lá no sítio Vou ver o que dá pra eu fazer Eu queria fazer um cantinho decorativo Lá com eles Vou ver o que eu consigo fazer Então, ó É muito grande a floricultura Eu não vou conseguir Andar por toda ela, tá? E aquele canto de lá É o canto que eles estão molhando Eu vou ficar daqui Pra trás Aqui foi onde a gente entrou Lá a BR A insistência dos Os caminhões Aqui Vamos ver o preço Vamos ver Parece que eu tô achando Um preço aqui, ó Vamos ver o preço Duzentos e cinquenta Eu acho que é isso mesmo, gente Duzentos e cada reais Um vaso com rabo de macaco Falei pra vocês que Eu ia mostrar os preços das coisas Que fosse possível, né? Porque nem tudo tem preço Esse daqui é decorativo Não é pra venda Olha que decoração linda Nesse cantinho Eles são muito caprichosos E eu já disse pra vocês Que pedra azul Vou repetir Pra quem tá vindo agora É uma região nobre aqui Né? Do Espírito Santo Região de montanhas Maravilhoso Aquilo ali que eu mostrei Né? Aquele vaso de Ah, vamos olhar aqui De Cedum obeso Sessenta e cinco reais A buganvilha Eu já comprei as minhas Três primeiras buganviles Lá da roça Eu comprei aqui Foi dez reais a época Tem bastante tempo, né? Inclusive Olha os beijos Vamos ver o preço dos beijos Inclusive, gente Eu, como eu demoro ir lá Demorava e demoro ir lá Eu achei que Elas ficaram minguadinhas Uma tinha morrido Que era branca Arranquei e joguei fora E não deu tempo de arrancar a outra Que também estava feinha Acabando que elas não tinham morrido nada Eu tenho lá a laranja Que está muito linda E a rosa Olha aqui Olha que cor É lindo, né? Esse antúrio dessa cor Olha o tanto Então aqui, ó É a área das folhagens Muitas folhagens Tudo muito limpinho Pelo jeito Orquídeas Tinham por aqui Não tem mais Temos bromélias Nossa, até parece de plástico Será que é de plástico? Gente Eu não tenho muita experiência Assim com bromélia Mas está muito A folhinha está muito Mas aqui eu acho que não vende artificial não É só natural mesmo E está aí o preço Ó, 55 reais Essa bromélia Essa eu acho que é da mesma E pelo que eu estou percebendo Pela quantidade de bromélia que a gente viu lá fora E a quantidade de bromélia que a gente está vendo aqui dentro Que é menor A saída dessa planta A venda desse tipo de planta Deve estar em grande quantidade Realmente ela deve estar em alta Comenta aí pra mim se você sabe disso Se agora é alta das bromélias E não das suculentas Isso aqui, gente É flor Dessa planta Deixa eu ver se eu consigo mostrar o preço pra vocês Tá ali, né Vocês viram o preço Mais linda, né Mas é o vaso todo, né Não sei se é com o vaso Mas é a planta toda Aqui também, ó Tá muito bonito Olha outra bromélia encantadora Que tem aqui Aqui o preço pra vocês Gente, nem tudo eu vou ficar falando o preço, tá Eu só mostro assim E a gente, né Cada um tira a sua conclusão Olha essa Isso aqui é uma flor de cera, né Olha que lindeza Que amor Que delicadeza Tá aqui também, ó Deu pra ver o preço? Não sei se o celular tá focando bem Aqui Que amor Olha a delicadeza Ali eu vi umas bromélias, ó Deixa eu passar pro lado de lá Pra ver se eu consigo achar preço Essas bromélias São daquelas que eu vi Em grande quantidade lá fora Apesar de que, né Quase todos os tipos de bromélia A gente viu em grande quantidade lá fora, né Opa Agora eu vou preferir fazer um canteiro de bromélias Do que um canteiro Olha ela aqui Do que um canteiro de Cacto espinhudo, hein Olha É uma, é uma, uma, uma Opa Gasguei aqui É uma madeira aquilo ali A madeira já meio apodrecendo Uma árvore Olha o preço, gente Cento e cinquenta conto Não tenho noção de preço, tá Mas se realmente está em alta Sabe que os preços também são altos Olha o preço dessa Essa tá linda, né Cada galinho desse Dá outras mudas Vai soltando bracinhos Essa parece aloe aristata Ah, mas não é não Não é aloe aristata, não É aquela outra que é Rabinho de alguma coisa Tá escrito aqui, ó Não é aloe aristata Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui Não sou tão gorda assim Deu pra passar Sem atropelar Sem deixar nada cair Olha esse tronco Mas deixa eu virar pro lado de cá Porque eu vi aqui, ó Também Bromelhas Deve passar dos cinquenta reais Isso aí, ó Cinquenta e cinco reais Também bromelhas Tem umas que a gente consegue Com uma muda só, né Mas tem outras que você consegue Com mais de uma muda, né E o que dizer das tilândias Que também são bromelhas Não são, gente Elas são maravilhosas As samambaias Samambaias é pra quem pode cuidar todo dia Igual as folhagens Que eu, poucas, né Que eu tô tentando ter lá na roça Se não tem ninguém pra regar, né Difícil Mas a gente tenta Aqui, ó Mais maravilha Olha que conjunto Que decoração Top Esse tronco Cheio de tilândia Lindíssima, né Esse rosa Intenso Aqui são as decorações Alguns exemplares tem lá fora, né Esses vasos grandes Imponentes E eles tem aqui dentro pra venda E esse lado aqui Eu nunca vim, não Eu sempre fui ali no meio Dali pra parte esquerda, né Hoje eu tô Entrando na minha parte direita Porque meu olho tá buscando As bromélias Pra mostrar pra vocês As bromélias Quarenta e cinco Olha, essa aqui também É muito linda Não é? Aí, ó E aí a Edilza Que quer ter um canteiro Com todas Mas eu combinei Que eu vou conseguir Algumas Lá no jardim da Tereza Eu combinei com ela Que eu vou comprar pra ela Não combinei que vou Comprar pra ela, né Isso eu tô decidindo Olha que maravilhosa Que maravilhosa Que escândalo de lindo, gente Então eu vou Eu vou comprar pra ela Orquídea Que ela gosta daquela Orquídea simbídio Que pendente Ela quer aquela escurinha Que ela não achou Aquela roxa Ela tem amarela Então eu tô procurando, né Já perguntei lá na Zélia Olha que escândalo Fica bonita no vaso também, né Então eu tô procurando Quando chegar lá na Zélia Eu vou comprar pra ela Orquídea E depois de repente, né A gente ganha Troca numas mudinhas de Ai que lindeza Troca numas mudinhas De Bromélia E aí eu posso Levar lá pro jardim Da Edilza Aquele jardim maravilhoso E o que eu acho Engraçado Que eu acho bom Que eu acho interessante É que essas pessoas Que eu sempre passo aqui Que eu falo pra vocês A Edilza A Tereza É A Zélia Lá no Verne É pessoa Deixa eu ver o preço aqui Pra vocês não brigarem comigo É São pessoas Que a gente Cria vínculo Cria afinidade Claro que o que Acabou nos aproximando É esse gosto Pelas plantas Mas que a gente gosta Sempre de passar Naqueles lugares Nesses lugares Que eu te falei E rever essas pessoas E não esquecendo Dos meus outros amigos Tá O Matheus Que eu não voltei lá No Matheus Eu quero voltar No jardim do Matheus Porque o Matheus Trabalha muito E ele trabalha Na lavoura Então Né Quando o jardim dele Tiver bonito Pra mostrar Ele me dá um oi E eu vou lá Mostrar o jardim dele Pra vocês Olha que linda Vira o preço né E tem também É Os meus amigos Lá Pera aí um pouquinho Gente O jardim Gente Do Edson Lá de Santa Maria Jeitibá E tem o jardim Da Lucinéia Também Lucinéia Plantas Mas acaba sendo Assim Muito diferente Da minha rota Sabe Mas assim São pessoas né O Edson Qualquer dia desse Me chama Que eu vou dar um jeito De voltar aí Tá Meu amigo Sei que tem muita Consideração por mim Olha que linda Olha que vista linda Daqui de dentro Gente Olha E quantas outras pessoas Quiserem se juntar A nós Compartilhando esse vídeo Mostrando coisa boa Pras pessoas Falando de planta Tentando aprender Trazer pra sua vida Olha que amor O que a natureza O que a natureza Nos ensina De estar Né Ser melhor De estar junto De cultivar coisa boa E que também Queira me mostrar O seu jardim De preferência Que fique nessa região Nessa região Aqui De Da onde eu passo Do Espírito Santo Mas eu vou com todo prazer Tá bom O jardim da Edilza E de templo também Mas a gente consegue Se organizar E ajustar Eu acho que Além disso tudo Olha o preço Gente Olha o preço Além dessa Dessa coisa boa De ver novos jardins Mostrar Outras Outras Formas de cultivo Outro tipo de planta Vou mostrar o preço Olha aqui Olha o preço Mas é lindo Hein gente Esse aqui Eu levaria pra mim Só tá faltando dinheiro Deixa o meu valor Do YouTube Aumentar aí Compartilha bastante Meus vídeos Pra eu poder comprar Essa ali também Aquela barca Ali embaixo Tem lá na Zélia Então Eu acho que Além disso tudo O prazer De conhecer Pessoas especiais 90% Dos lugares Onde eu passei Pra fazer vídeo Eu conheci Pessoas especiais Tá A gente sabe Que o mundo Não é tudo assim Por isso que eu coloquei O 90% As calandivas Mas a gente Vai viver com os 90% Já é muito 90% Já é muito A gente vive muito bem Olha que lindinha Essa samambaia Quem ama samambaia 65 reais Não é? Dinheiro Não traz felicidade Né gente? Com certeza Não traz felicidade Mas se você já é feliz E tem dinheiro Você tem um conforto Danado Né? Você pode comprar Você pode comprar Olha Você sabe fazer Quando a gente achava caro Então paga Para quem sabe fazer Né? Então se eu não sei fazer Ou eu procuro em vários lugares do mesmo E eu vou gastar tempo Oh que amorzinho Ou eu pago Se eu tiver possibilidade Aquele preço que me pede Por exemplo aqui 15 reais Esse vasinho de sedu Agora eu vou me despedir por aqui Agradecer Deixar um grande abraço Fiquem com Deus Até nosso próximo encontro